O corpo humano Sistema muscular Os músculos O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras, que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, Abdominal Masseter Frontal Deltóides Quadríceps Também temos estes músculos. Trapédio Tríceps Dorsal Dorsal Os glúčios Panturrilhas Panturrilhas Dorsal 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 Dorsal